E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito insano galera é, nessa madrugada eu trouxe o glitch da gente estar duplicando muito rápido um glitch de flash, que a gente utiliza o centro de operações móvel, o complexo o carro que a gente quer duplicar e também precisa, necessita da ajuda de um amigo mas tem glitch funcionando solo, vou deixar o link abaixo do vídeo vou mostrar os requisitos para esse glitch, que ele é diferente tá galera, esse glitch é diferente, a gente vai precisar ter somente aqui ó só o complexo, tá galera, e o complexo tem que estar completamente cheio e dentro dele, o carro que vocês querem duplicar e se futuraço, slavan, elege personalizado, tá bom galera? não se esqueçam de deixar ele completamente cheio galera, presta atenção, a gente vai precisar ter simplesmente uma garagem tá, eu mostrei aqui rapidamente, e vou ligar para o mecânico e vou mostrar o esquema aqui do glitch tá galera, eu tenho uma garagem com uma vaga de 6 carros próximo aqui do meu banco, do meu complexo presta atenção que eu tenho motos lá, gratuitas, tá, fágios e tem essas duas PCJs, tá, que eu coloquei simplesmente para poder diferenciar das outras fágios que eu tenho em outras garagens, tá galera? então, eu indico a vocês que coloquem fágios somente fágios, em uma dessas garagens que vocês querem salvar os veículos aí isso aqui galera, é para quem não tem um centro de operações móvel, tá bom? lembrando, a gente vai precisar estar como chefe do motoclube, né registrar aí como presidente do motoclube, tá bom? então galera, eu já solicitei aqui através do motoclube, tá uma das minhas PCJs, tá, que está lá naquela garagem específica, tá bom? então galera, toda vez que a gente for duplicar agora, tá a gente vai precisar chamar dessa garagem específica, tá galera? onde estão as fágios de vocês, tá, ou então as motos diferentes aí estou fazendo com a PCJ para mostrar bom, o Winchester, meu parceiro, vai estar sentando aqui, tá eu vou seguir aqui no complexo deu o complexo cheio, ele desce da moto eu cancelo o alerta, tá bom? ele já desceu da moto, eu cancelo, tá me afasto um pouco aqui e agora o Winchester vai pegar a moto aqui, tá galera? e ele vai se afastar enquanto ele se afasta, eu vou abrir o menu de interação venho no motoclube, tá e fico esperando liberar para mim ali, pedir a próxima moto, ó então, como ele já está lá na PCJ eu vou pedir a minha segunda PCJ porque eu sei que está lá naquela garagem, beleza? e aí galera, é só entrar dentro do complexo, tá lembrando, esse método é para quem não tem aí por exemplo, o bunker e o centro de operações móvel, né porque consequentemente, para a gente ter o centro de operações móvel precisa ter o bunker então galera, para quem não tem simplesmente ter o complexo e uma garagem tá, para vocês estarem duplicando eu vou estar duplicando aqui o Wisse Futuraço tá, eu tenho uma placa personalizada mas não necessita e nesse momento o Winchester já se aproxima aqui do meu complexo assim que ele descer da moto vai pegar a placa da minha PCJ que eu pedi, tá galera? presta atenção aí, ó já pegou a placa da galera da PCJ e agora, o que eu vou fazer? vou levar o veículo lá na garagem para estar salvando então galera, muito simples rápido e muito fácil simplesmente, tá também para quem não tem aí o bunker e nem o centro de operações móvel veja que eu vou entrar que vai entrar direto não vai pedir para substituir o veículo porque o veículo já foi duplicado em cima daquela PCJ presta atenção aí, ó tá, então galera olha ali que eu tenho mais duas fagios e uma PCJ tá, então coloque aí em garagens aí qualquer fagios, tá encham aí mas que você saiba que só tem essas fagios aí dentro dessa garagem determinada beleza? vou fazer uma outra duplicação então eu entro dentro de qualquer veículo e vou lá para o complexo aproveita o galera aí, ó e já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna 74 e aciona o sino para receberem todas as notificações do YouTube é, aproveite também e me sigam lá no Twitter arroba ccaverna74 porque logo em breve a gente estará sorteando mais uma conta super milionária e o sorteio será feito através do Twitter beleza? já cheguei aqui e agora o meu parceiro Inchester vai entrar novamente no veículo aqui eu vou seguir aqui na bolinha do amarela do complexo complexo cheio ele desce do veículo tá, eu retorno ele pega a direção do veículo eu abro o menu de interação venho no motoclube e solicito a minha segunda PCJ tá galera? então presta atenção aí tá aqui, ó vou solicitá-la através do motoclube tá aqui solicito tá e já posso estar entrando dentro do complexo aí pra gente estar duplicando os carros aí tá galera? então muito simples muito fácil galera provavelmente que amanhã será mesmo o dia da DLC e lembrando tá galera vou estar fazendo live se essa DLC vier à tona mesmo amanhã com certeza estarei mostrando tudo e comprando tudo aí tá pra mostrar pra vocês os itens dessa DLC então live live cedinho tá galera tomara que seja amanhã né rapaziada exatamente então vamos nessa ó entrei novamente aqui no meu isso e futuraço mas poderia ser na Slavan ou no personalizado tá o Winchester já chegou por aqui então é só ele deixar o veículo saia do veículo e já vai pegar a placa ali da minha segunda PCJ ou da Faggio tá bom galera já pegou então agora é só levar esse veículo lá na garagem de onde eu solicitei a moto aí tá galera então muito fácil muito simples aproveite aí pra vocês fazerem uma grana hoje tá pra vocês que ainda não fizeram tá então aproveite aí veja que o meu veículo entrou diretamente na vaga aqui tá galera na garagem que tem seis lugares tá e tá aí os veículos duplicados e salvos sem precisar de do centro de operações móvel tá galera só mais uma alternativa pra esse glitch pra quem não tem aí o bunker e nem o centro de operações móvel tão combinado então rapaziada agora eu vou mostrar pra vocês vou tá ligando aqui no mecânico tá e vou mostrar que o meu veículo o Isse Futuraço original ainda se encontra lá no complexo então galera muito simples rápido e fácil aproveite aí tá aqui ó tá o meu Isse Futuraço lá dentro do complexo quero agradecer imensamente o meu parceiro é o Winchester que teve a paciência comigo aqui da gente tá gravando esse glitch obrigado tá passinho um forte abraço também a todos os bros e todas as sisters do canal e quero mandar em especial aí um forte abraço aí para o Tenório Júnior para o Augusto Pereira tá e para o para o Pedro Malafaia são os inscritos fiéis aí ligadaço aqui no canal Capitão Caverna 74 ok então galera a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado fiquem com Deus e até a próxima rapaziada valeu demais galera tamo junto vamos lá